E agora, o que estamos celebrando? O Nilo. Ah, o Nilo. Nós recebemos um convite para a África. Jack Colton ou Mark Khalifa? Como vai? Bem. Ele me convidou para escrever sua história. Justamente o que sempre eu quis fazer. E agora, finalmente, a obra de Joan vai receber a atenção que merece. Esta será a sua maior realização. Minha biografia. O que é que tem lá de tão importante que precisa escrever um livro agora? Ah, o Sr. Khalifa tem... O Mark, por favor.